Hoje eu gostaria de falar sobre esse um passo que nos separa daquilo onde nós estamos para aquilo onde Deus quer nos levar. Muitas vezes nós olhamos a nossa família e pensamos eu não dou conta de fazer meus filhos me obedecerem, eu não tenho ajuda nenhuma do meu parceiro, da minha esposa, do meu marido, ou eu digo, meus filhos não têm desejo nenhum de obedecer as leis de Deus. Esse é o ponto onde eu estou com a minha família. Como eu saio daqui para o lugar onde eu sei que Deus tem reservado para mim, onde estão as promessas dEle. E eu achei a palavra da oração da manhã na quarta-feira passada tão interessante. O pastor falou que nós precisamos criar uma estratégia para a nossa família. A maioria das vezes nós acordamos pela manhã e deixamos o dia seguir, as coisas acontecerem, como se a gente não pudesse influenciar em nada. E a Bíblia nos mostra algo bem diferente. Em Lucas 10, 19 diz, Eu vos dei poder contra toda a força do inimigo. Existe um mundo espiritual e ele é tão real quanto tudo aquilo que nós conseguimos ver e tocar. E nós precisamos aprender a conhecer esse mundo. Por exemplo, é natural, normal a gente acordar e a gente se vestir para um novo dia, para começar esse dia. Mas a gente tem consciência que a gente também pode se vestir espiritualmente. Digamos que eu acorde pela manhã e eu coloco uma camiseta, um short e eu acho que está bom assim. Aí quando eu abro a porta e eu percebo que lá fora está quase zero graus, eu vou me dar conta que eu acho que essa não era a vestimenta certa. Se eu quiser, eu posso sair assim. Mas eu vou me judiar o dia inteiro lá fora. Da mesma forma, o mundo espiritual, eu posso sair do jeito que eu estou, posso acordar e sair. Mas eu vou me judiar o tempo inteiro se eu não estiver vestido com a minha armadura, se eu não estiver me vestido espiritualmente. E para evitar isso, eu preciso aprender a estratégia que Deus tem para aquele dia, para aquelas lutas. Deus sempre deu uma estratégia para o seu povo. Gideão, por exemplo, Deus mandou eles lutarem com trombetas e jarros. Para Josué, ele disse, vocês é para levar sete buzinas e a arca da aliança. Por que isso? Eu imagino que talvez alguns pensaram, para que? Para que levar a arca da aliança? Por que carregar tanto peso? Essas pessoas que vão carregar isso, poderia muito bem pegar uma arma na mão e ajudar a gente a lutar. Mas a arca da presença, aliás, a arca da aliança é a presença de Deus. Era o espiritual, era esse mundo espiritual que Deus queria que eles estivessem levando junto para a arca. Era a estratégia de Deus para eles vencerem essa guerra. E assim Deus também quer usar essa estratégia para nós. O muro caiu apenas depois que eles usaram a estratégia de Deus. Eles só precisavam obedecer. E eu consigo imaginar Deus dizendo, vão, só obedeçam, só façam da forma como eu disse. Porque está tudo preparado, eu já vou, eu vou dar a vitória para vocês. Está tudo aqui, eu planejei tudo. Mas vocês precisam crer e obedecer. Apesar de vocês acharem que talvez isso não faz sentido. E mesmo hoje Deus dá estratégias para nós. E é como se ele dissesse, só vão e façam, só obedeçam da forma que eu disse. Porque vocês vão viver, vocês vão ver como o muro vai cair, vocês vão ver como eu vou estar com vocês. Mas lutem do jeito que eu coloquei isso para vocês. Vejam a minha mão lutando por vocês. Eu tenho guardado no coração as palavras de uma mãe que me contou que quando o filho era adolescente, ele teve uma grande tentação e ele não conseguiu vencer ela. E essa mãe disse que ela não tinha no momento uma visão do mundo espiritual para lutar junto com ele essa situação. E quando então o outro filho chegou nessa mesma idade e passou pelas mesmas dificuldades, e ela logo disse, ah não, agora eu não vou permitir que isso aconteça. E ela se ajoelhou com o seu filho na cama todos os dias até que Deus deu a vitória. O que ela tinha era um filho que estava sendo tentado a desistir de todo o seu chamado. Mas o que ela fez foi dar esse um passo, usar essa uma estratégia de Deus. E assim Deus deu a vitória para essa família. No livro de Atos, nós lemos a história onde Herodes, ele mandou matar a Tiago, e aí Pedro também é levado preso. Mas ali nós lemos, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eles disseram, Tiago nós perdemos, mas agora nós aprendemos a lição. Nós precisamos lutar em oração por Pedro. E esse versículo nos mostra uma das estratégias mais claras que Deus quer nos mostrar também para os nossos dias hoje. Primeiro é a oração. Por que orar se Deus já sabe tudo o que eu preciso? Porque é a estratégia de Deus para vencermos uma luta. Em vez de perguntar por quê, para quê, é só obedecer. É investir tempo em oração, orar com os nossos filhos, orar com o nosso cônjuge. Graças a Deus a gente vive numa época onde a gente não precisa mais ter uma espada de aço na mão. A gente só precisa orar. Será que a gente tem obedecido a essa estratégia de Deus? Segundo, caminhar juntos, sabe? Eles oravam, a igreja orava por Pedro. Não precisamos lutar sozinhos. Deus quer usar a oração da igreja. E se você pertence a essa igreja, você tem uma vantagem a mais, porque essa igreja se encontra todos os dias, pela manhã, para orarmos juntos. Nós não precisamos lutar sozinhos. Aqui nós temos ajuda. É importante entrarmos no nosso quarto, ter o nosso tempo de fechar a porta e falar sós com Deus. Mas também tem muitas lutas. Onde a estratégia de Deus é que a gente, em oração, em comunhão com outros, que a gente lute por isso juntos. E em terceiro, eles oraram sem parar. Existem algumas coisas ainda pelo que eu tenho orado e que eu ainda não tenho nenhuma vitória, ainda não tenho nenhuma resposta. Mas eu sei que são coisas porque Deus me mostrou que eu devo continuar orando por isso. Eu sei que Ele quer fazer, Ele quer me dar resposta. E eu quero continuar orando até que um anjo abra o caminho. Ou assim como Pedro, que Ele possa bater na porta da igreja e a igreja se alegrar com Ele, pela resposta daquilo que Ele tinha pedido em oração. Orar sem desistir. Não é difícil acordar cedo e se vestir certo para aquele dia. A gente só precisa de uma estratégia. A gente precisa ver quantos graus está lá fora. A gente precisa ter as roupas certas dentro de casa para podermos usar. E da mesma forma, não é difícil se vestir espiritualmente. Nós apenas temos que perceber o que é que nós vamos precisar para esse dia. Estamos preparados para essa luta espiritual. Tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, porque é aqui que a gente vai encontrar as estratégias que nós vamos precisar usar. Claro que a gente também pode ficar orando e lendo a Bíblia por horas sem mudar nada. Mas nós precisamos começar a ler com fé. Ler até que essa verdade comece a se tornar a nossa verdade. Talvez eu não vou ter dias de sol todos os dias. Mas eu sei que eu vou estar pronta também para os dias mais nublados, para os dias mais frios. Uma mãe me contou que ela estava com dificuldade com o filho dela, um filho adolescente, porque ele estava começando a se envergonhar, porque o pessoal na igreja conhecia tanto mais da Bíblia e ele não estava conseguindo acompanhar. E o que essa mãe tinha era um filho que não conhecia a palavra de Deus. O que ela precisava era de uma estratégia para que esse filho pudesse cumprir aquilo que Deus planejou para ele. E recebesse o alimento espiritual todos os dias. E ela pode muito bem aceitar essas palavras do filho e dizer, ok, tudo bem, não é fácil para você, então fique em casa. Ou, apesar que nesse momento ela vai perder todas as chances de Deus começar a trabalhar por ela, de Deus fazer, lutar essa luta por ela. A parte que cabe a nós, nós precisamos fazer. Mas ela também poderia dar um passo e dizer, ó meu filho, eu consigo entender que é difícil para você estar lá quando todos os outros talvez conhecem muito mais. E por isso eu gostaria de te perdão nessa hora, porque eu não te ensinei, enquanto você era pequeno, a você pegar a sua Bíblia, ler e aprender dela. E eu confesso que eu também não entendo muito, mas nós queremos fazer um acordo aqui. E queremos, diante de Deus, dizer que nós vamos, a partir de hoje já, vamos começar a gastar 20 minutos lendo e orando, buscando a Deus, fazer isso que a Bíblia diz, buscar a Deus. E pedindo para Deus nos mostrar qual, Espírito Santo, o que é que você quer que a gente aprenda. E Ele vai nos ajudar. Com essa vontade de lutar, dá quase para ouvir Deus dizer, agora sim, agora eu posso colocar as minhas armas em jogo, porque você tem usado as tuas armas. Agora vocês vão ver esse muro cair à frente de vocês. Talvez um outro exemplo, talvez teu filho esteja entrando numa amizade que, você sabe que aquilo não te dá paz, você sabe que aquilo não está fazendo bem para o seu filho. E você pode dizer então para o seu filho, nós vamos começar agora a orar 40 dias sobre isso. E eu quero pedir que você, nesses próximos dias, você não entre tanto em contato com essa pessoa, para que a gente possa se retirar e buscar realmente a resposta em Deus. Provavelmente você vai ouvir do teu filho dizendo que, ah, não precisa disso, ou eu só estou com ele porque eu quero levar ele para Jesus. Mas você diz, mas por esse tempo, eu gostaria que você fizesse assim como eu estou dizendo. E nós vamos juntos pedir, perguntar a Deus o que ele acha sobre isso. Talvez, logo nos primeiros dias, você vai ter uma resposta muito clara. Talvez, depois dos 40 dias, não vai ter acontecido nada. E aí você continua orando. E você continua proclamando o caminho de Deus sobre a vida do teu filho. E você vai começar a perceber Deus lutando por você. E os caminhos sendo traçados segundo a ordem de Deus. Deus colocou a nós uma parte para fazer. É uma estratégia que ele nos deu. E esse um passo de caminhar em direção àquilo que Deus quer, é a nossa parte. E quando estivermos lá, Deus vai fazer a parte dele. Eu oro para que a gente aprenda a identificar qual a estratégia de Deus e também a obedecer, a dar esse um passo, chegando ali mais perto daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós vamos vencer muito mais lutas, com certeza. E nós vamos poder ver a mão de Deus. Só não podemos abrir mão disso, daquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque tu é a verdade. Nós queremos viver ela muito mais também nas nossas famílias. Senhor, eu quero pedir perdão se não temos usado as estratégias que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós temos olhado para o mundo e nos comparado demais com Ele. Tentando ser igual, tentando chegar lá onde eles estão. Segundo a tua palavra, é aqui o nosso final. É aqui onde o Senhor diz. As tuas palavras é o que importam, Senhor. E eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude como famílias a voltarmos, a buscarmos as tuas estratégias. Não aquilo que os jornais ou aquilo que os livros dizem, mas o teu livro, a tua verdade, Senhor. Nos voltamos para ela hoje, Senhor, e pedimos a tua direção. E também um coração obediente. Quando o Senhor nos der a estratégia, que a gente possa usar ela na tua força, sabendo que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir na minha vida e na vida da minha família. Te agradeço, Senhor, e pedimos a tua direção e o teu controle sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.